Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Enioberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos, aqui no YouTube. E a aula de hoje é quatro Fs de pregações de sucesso. O homem que lê é cheio, o homem que escreve é exato, mas o homem que fala está pronto. Pense nisso, sucesso. Você que está começando, você que é um novo pregador, você que tem chamada, você que tem desejo de pregar a palavra de Deus e que recebeu de Deus, essa incumbência de anunciar e de pregar, e tem essa chamada ardente no seu coração, de pregar, de anunciar o reino de Deus, é muito importante você aprender estes quatro Fs. Fs de pregações de sucesso. E você quer saber quais são elas? Então vamos à nossa aula de hoje. Bom, meus irmãos, e na nossa aula de hoje, quatro Fs de pregações de sucesso, o primeiro F é falar uma linguagem simples e clara. Você que está começando tem que entender que a sua linguagem com a plateia, a linguagem que você tem que usar na hora de você falar, tem que ser uma linguagem simples. As pessoas têm que entender o que você fala. Um grande problema para quem está começando hoje é, quando você ler um texto, ou quando você está fazendo um curso de teologia, ou quando você aprende algo novo, você quer transmitir de uma forma rápida e veloz, na sua primeira pregação. Quando você for falar, entenda qual é o nível do seu público, do público que você irá transmitir a palavra de Deus. Uma linguagem simples, uma linguagem clara, você vai ter um sucesso maior. Então entenda, você que está começando, você que é um pregador, você precisa saber usar as palavras para alcançar todas as pessoas que te ouvem. Então não perda tempo falando muito difícil, sendo que você não vai ter resultado em relação às pessoas compreendendo aquilo que você está falando. Será em vão a sua pregação. Pense nisso e sucesso! Bom, meus irmãos e meus amigos, o segundo F é falar com o seu próprio estilo. Você tem que entender, principalmente você que está começando agora, que nós não devemos imitar ninguém. Entenda, o pregador deve ser natural. Acabe com aquela questão de incorporar alguém que você goste ou incorporar uma pessoa que você admira e na hora de falar você incorpora alguém ou parece que você se transforma em uma outra pessoa e o teu estilo se torna totalmente o oposto da tua personalidade. Nós não devemos imitar ninguém. O pregador deve ser natural, usando a sua própria personalidade que Deus lhe deu. O grande problema de alguns pregadores quando começam é passar o dia ouvindo mensagens, passar o dia assistindo mensagens no YouTube e na hora de pregar até a voz. Eles imitam o estilo de roupa, o estilo da voz, o timbre da voz, a forma de se expressar e quando você vê aquela pessoa, você diz ó, parece o pregador X, ó, parece o pregador Y. Então, o meu conselho para você que está começando, para você que é aluno, para você que me acompanha aqui no canal Teologia, ao alcance de todos, eu sempre digo para você, seja totalmente natural, use sua própria personalidade. Eu sou pernambucano e tenho o meu estilo próprio de falar e eu já falhei muito, fracassei muito tentando ser o que eu não era na hora da pregação ou usar o estilo que não era o meu natural. Só tive fracasso. Comecei a melhorar, como estou melhorando aos poucos, depois que eu aprendi a ser Lênio Berto na hora da pregação. Pense nisso e sucesso! Bom, meus amigos e meus irmãos, na nossa aula de hoje, o terceiro F é falar em tom audível que todos possam lhe ouvir. Calma, você pode dizer assim, mas é gritar, é falar alto? Não. Caso o som esteja baixo, você pode até pedir para ter mais retorno e aumentar o som. Mas nunca esqueça, você que é meu aluno aqui no canal, que gritar, aumentar a voz, não significa poder de Deus. Então, falar em tom audível é que as pessoas possam te ouvir. Entenda que o maior problema de alguns pregadores e principalmente de quem está começando é não ouvir aquilo que está falando. Então, por você não te ouvir, você automaticamente fala de uma forma que as pessoas também não conseguem te ouvir. E o grande problema é você não ter a habilidade de discernir quando o som está alto ou quando o som está baixo. Então, entenda, conforme você estiver pregando, olhe para as pessoas. Ok? Então, quando você olhar para as pessoas e as pessoas começarem a colocar a mão aqui, quando as pessoas começarem a se esforçar para ouvir, aí é o momento de você até usar uma dica, que é, vocês aí no fundo estão me ouvindo? Todo mundo aí está me ouvindo? É uma estratégia boa para você poder falar e as pessoas poder te ouvir. Pense nisso e sucesso! Bom, meus irmãos e meus amigos, na nossa aula de hoje, quatro Fs de pregações de sucesso, o último F da nossa aula de hoje é é falar diretamente aos ouvintes. Procure atingir o público que você está pregando, o público presente. Entenda que a mensagem que você está pregando, ela tem que ser direcionada. Se você está pregando uma mensagem evangelística, que o assunto abordado seja evangelístico. Se a mensagem é uma mensagem de ensino, que venha ensinar. Então, dependendo do assunto que você vai tratar e o nível das pessoas que estão presentes, fale no nível de cada um que está presente. Se você vai falar para um público que é criança, tente usar a linguagem que as crianças te entendam. Se você vai falar para adolescentes, tente falar uma mensagem ou usar as suas habilidades que você está aprendendo aqui para falar para os adolescentes. Se você vai falar para jovens, tente usar a sua habilidade na mensagem que você vai pregar para atingir o público jovem. Se você vai pregar para pastores, então tente atingir os pastores. Se você vai pregar para casais ou dar palestras para casais, eu até convido você a acessar, que eu vou até deixar aqui no link, tá, produção? Coloque aqui Lenilberto Miranda no YouTube e você vai ver que quando eu estou ministrando palestras para casais ou para jovens, que eu trabalho muito com isso no meu ministério, automaticamente eu tento falar diretamente para cada pessoa usando o meu estilo próprio, que eu possa atingir o nível daquelas pessoas e a idade das pessoas que estão presentes. Entenda isso, compreenda isso e use esse F, falar diretamente aos ouvintes. Procure atingir o público presente com a mensagem do Evangelho. Pense nisso. Sucesso! Bom, meus irmãos e meus amigos, chegamos ao final da nossa aula de hoje, quatro Fs de pregações de sucesso. E eu quero agradecer a você que ficou até o final desta aula. Então, curta a nossa página, Teologia ao alcance de todos. Inscreva-se no nosso canal, Teologia ao alcance de todos. Compartilhe as nossas aulas. E dúvidas que você possa ter, pergunte com a hashtag Teologia ao alcance de todos. Responde. Deus abençoe. Muito obrigado. E até a próxima aula. Caso o som esteja baixo, você deve até pedir para aumentar o som. Mas não esqueça que gritar, que falar alto não significa tic bup Não significa tic bup Tchau.